E hoje a lista com perfumes favoritos do mês de julho de 2024. Vem comigo! Olá, pessoal do canal Júnior Barreiras! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Gente, eu vou fazer um vídeo bem rápido por causa das Olimpíadas. Eu quero acompanhar as Olimpíadas, mas não posso deixar de fazer o vídeo de perfumes favoritos. Então eu vou colocar aqui contratipo, perfume nacional, perfume importado, tudo que eu mais gostei de utilizar e de sentir na pele durante o mês de julho de 2024, tá? Então rapidinho pra vocês, não vou ficar enrolando, não vou ficar embaçando, não. Se você gosta de resenhas de perfumes, já se inscreve no canal, já deixa o like, já clica no sininho pra receber as notificações e bora fazer esse ser o maior canal de perfumes do mundo. Hoje somos o terceiro colocado, tem dois gringos na nossa frente, mas se o brasileiro quiser, a gente faz 2 milhões, 3 milhões de inscritos aqui, eu sei que o brasileiro quando tá empenhado em se inscrever, cara, putz, ninguém segura. A gente é o maior do mundo nesse aspecto, não tem dúvida. Então se inscreve aí. Vamos começar sem mais delongas com o melhor perfume nacional do mês e até o momento aquele que eu considero o melhor perfume nacional do ano. Malbec Icon Boticário. Malbec Icon ficou sensacional. É um Malbecão do povo, um pouco mais moderno, um pouco mais alinhado com as tendências atuais de perfumaria, mas também com um pezinho fincado lá nos anos 90. Eu sinto aqui uma espécie de azarrô tradicional, só que lançado agora em 2024. Então ficou muito bom. As madeiras de Malbec estão presentes aqui. Tem esse lado vínico, né? Essa coisa do vinho com as madeiras. É um perfume que também preserva uma característica meio aromática presente e também bastante amadeirado. O desempenho foi muito bom na minha pele. Eu amei, cara. Desde Malbec Club Intenso, esse é o Malbec mais Malbecão lançado até o presente momento. Adorei. Vamos lá pro próximo? Deixa eu trazer um contratipo aqui que entre os perfumes frescos. Você tá procurando um perfume fresco, delicioso e diferente de tudo pra poder utilizar no dia a dia? Vai nesse daqui. Greenly, da empresa Parfum. É uma empresa nacional de perfumes inspirados. Esse daqui é inspirado no Greenly e Parfums de Marli. Uma fragrância que tem notas verdes, tem maçã verde e base amadeirada com algum almiscarado também. Uma coisa que deixa ele confortável. Uma fragrância bem verdinha, frutada, muito boa, muito agradável. Homens utilizam, mulheres utilizam. Não tem tempo ruim com ele, não tem doçura. Não tem nada muito floral, não tem nada muito amadeirado aqui. Então, é pra todos os públicos. Ficou muito bom esse perfume aqui. Tá lá no site da Parfum. Deixa eu ver o próximo. Próximo da lista. Rapaz, qual que eu pego, hein? Vou pegar esse importado aqui. Que entre os importados é o que eu mais gostei nesse mês de julho. Tá bom? É o Royal Imperial de Amphar London. Tá? Royal Imperial. Isso aqui é uma espécie de racivá de Nishane na concentração extrato de perfume. Ah, mas o racivá já é extrato. Mas imagina que ele fosse um eau de parfum. E aí você lança uma versão em concentração extrato, deixando ele mais amadeirado, mais terroso ainda. Então a parte frutada aparece, mas com menor intensidade. A parte amadeirada, úmida, terrosa, musgosa, com vetiver, tá mais presente aqui. É um perfume muito masculino, classudo pra caramba, que fica e projeta muito num preço absurdo de baixo pela qualidade. 319 reais. Tem cupom de desconto na The King of Parfums. Isso aqui é maravilhoso. Mas tem que gostar de amadeirado terroso, tá, gente? Você tem que gostar de racivá de Nishane. Tem que gostar do macá, tem da In The Box Perfumes. Você tem que gostar de um Bottega Veneta por Home Extreme. É esse estilo, tá bom? Fragranças mais terrosas. Gostar também de uma linha Terre de Hermès. Sabe aquele amadeirado mais terroso, mais úmido? É esse estilo pra você curtir essa fragrância. Gosta desse estilo? Vai amar esse daqui. Fixação eterna. Vou trazer também outro importado já. Esse daqui é um perfume de Albaramay. Uma fragrância árabe. Muito, muito, muito parecida com o Haltane Parfums de Marli. É o Detour Eco. Barato também, viu? Trezentos e poucos reais lá no site da Top Parfum. Muito legal esse perfume. Eu diria que ele é um pouquinho mais esverdeado, aromático que o Haltane. Mas assim, só 20, 30 minutos. Depois eles ficam muito parecidos. Aquela base com a madeira de oud, pralinê, aquele oud mais adocicado, com a cremosidade do pralinê presente ali. E esses acordes meio especiados quentes, né? Então, quem gosta da vibe do Haltane, vai gostar. Quem gosta da vibe do Wood for Gritness e Nitho Parfums, acho que tá ali em cima. Tá desse lado aqui, né? Vai gostar também. Quem gosta da vibe Wood for Glory, Latafa, vai gostar também. Mas aqui um pouquinho mais adocicadinho. Não tão picante assim. Muito bom. Também fica e se projeta muito bem. Próximo. Vou com esse daqui de Maison Viegas, hein? Rapaz, isso aqui vai fazer um sucesso tremendo, cara. Isso aqui é o Lepatron Intense, inspirado no Hugo Boss Bottle Intense, de Hugo Boss. Pra você que gosta do Boss Bottle Intense, tá órfão, né? Porque ele foi descontinuado, sumiu. Aquele lance de canela com sândalo, aquela maçã, espécie de torta de maçã americana. Vai na vibe do Hugo Boss Bottle, do Boss Bottle Intense. Vai na vibe do Ferrari Black também, só que muito mais intenso. Esse perfume fixe, projeta muito e agrada 10 a cada 10 pessoas. Ele vai ser o contratipo que mais vai te render elogios aí nos próximos meses. Posso te garantir. Tá lá no site da Maison Viegas com cupom de desconto. Um fresco pra você usar no dia a dia. Ficou muito bom também. Deixa eu deixar a caixa aqui no chão. É o Monde, Monde Porral, tá? Essa fragrância aqui é inspirada no solo de Loefe. Uma fragrância que traz esse lance meio laranjinha, né? Laranja com tangerina, essa notinha de goiaba presente, base amadeirada. Então, ele é fresco, frutado pro uso no dia a dia. Tem um certo calor ambarado também, um pouco mais sexy. Tem a base amadeirada que torna ele um perfume de boa fixação. E ele é divertido, cara. Ele é jovem, é moderno, é despojado, é agradável, sem ser doce e enjoativo. É um perfume muito bem equilibrado. É um masculino, mas consigo enxergar mulheres usando também. Não, não. Não é amadeirado extremo, muito pelo contrário. É mais frutado. Delicioso. Tem que gostar dessa vibe meio laranjinha e suculenta, né? Laranjinha, tangerina e goiaba presente aqui. Tá presente no site da Nuancielo. Próximo. Eu não vou cansar nunca de indicar esse perfume pra vocês. Riero. Tera Cosméticos. E agora eu tô com um novo frasco, ó. Beleza, hein? Sea Age Man Carolina Herrera com mais desempenho. É isso que esse perfume traz pra você. Ele vai trazer aqueles acordes adocicados e aveludados do Sea Age Man. Aquela camurça, aveludada, contorrões de açúcar, madeiras. Então, é uma fragrância muito sedutora. Mas o Sea Age Man, convenhamos, não fixe e não projeta nada, né? O perfume desaparece como um Gasparzinho da pele. Pega esse daqui, o Riero. Você vai ter um cheiro extremamente parecido com o Sea Age Man tradicional. Vai pagar muito menos. Vai ter um desempenho muito superior. Ele tá presente no site da Tera Cosméticos. E é um dos perfumes que eu recomendo até pra compra no escuro. Eu nunca encontrei uma pessoa que não gostasse dele. O último da lista é o meu contratipo favorito do mês. O Fire Snake. Fire Snake. In The Box Perfumes, inspirado no perfume de Stephanie Umber Lucas. O God of Fire. Que é um perfume que eu trouxe aqui pro Brasil pela primeira vez, né? A primeira vez foi mostrado num review, numa resenha no YouTube Brasil. Aquele do frasquinho azulzinho, tem uma serpente. Pô, linha maravilhosa, né? Esteticamente também muito boa. Mas o cheiro é que é incrível. Aqui, há cheirinho de manga que você precisa conhecer. Nossa, mas é gostoso, gente. É delicioso. Manga com madeiras ali de fundo, almiscarado. Tropical, frutal. Não é só manga que você sente. É um mix de frutas onde a manga se sobressai mais. E é delicioso. Encantador. Fixa bem. Projeta bem. Tem um cheiro de perfume muito caro. Custando muito barato. Tá no site da In The Box. Vou deixar o link aqui na descrição. Cara, isso aqui fixa e projeta muito. Você pode usar todo santo dia, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora, bora assistir as Olimpíadas? Eu vou torcer pro Brasil e torcer pra uma apostinha que eu fiz na dupla Evandro e Arthur, né? Do vôlei de praia. Pelo amor de Deus, ganha isso. Não, eu vou quebrar hoje. Grande abraço pra vocês e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.